Não se chama casca de carvalho por acaso. Há contudo mais neste melão muito cultivado na região do Valdo Sousa que o faz especial. É picante, tem gás e é mal interpretado por quem nunca o provou. Mas quem se dá o trabalho de provar esta iguaria pode até acabar a avaliá-la, segundo vários critérios, como fizeram os membros da Conferaria do Melão Casca de Carvalho na Feira Agrícola do Valdo Sousa. Desde o aspecto exterior, tem aquelas rugosidades na casca, são melões pouco doces, são melões apimentados, são melões que têm gás normalmente quando se abrem, um gás natural. E um dos trabalhos que a Conferaria está a fazer, precisamente com o apoio da Universidade de Transmonte e Alto de Ouro, é tentar caracterizar cientificamente esse gás, esse picante, para podermos também, com mais certezas científicas, colocar esse melão fora da nossa região, porque esse melão não é percebido fora da nossa região. Normalmente acompanhado por um vinho branco, o melão Casca de Carvalho é ainda tido como um produto de luxo. Desde que amadurece até deixar de ser comestível, o período é sempre curto, o que faz dele um fruto gourmet. O melão sem vinho não presta e, portanto, eles estão ligados de certa maneira. Qual é o período melhor do ano para se consumir melão de qualidade? O melão tem este período entre junho, julho, agosto, setembro e agosto e setembro. O fim de setembro é o fim do período do melão. O melão Casca de Carvalho é um melão de um preço bastante elevado, em relação ao tipo de melão do mercado, nomeadamente o melão branco. Está-se a falar na ordem dos 5 euros o quilo, um melão bom. Apenas 20% da produção é que é considerada de excelente qualidade, é que é vendida a esse preço. Os bons clientes são, acima de tudo, a hotelaria e depois as pessoas em particular e com um bom poder económico. Investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro estão agora a estudar este melão tão diferente para avaliar como se poderá introduzi-lo no resto do país.